Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo os palpites e análises para vocês a nossa querida quarta-feira, a quartou por aqui, grade interessante, separei diversos jogos para vocês, tem Campeonato Brasileiro e tem Eurocopa, tá? Caso vocês gostem dos meus palpites, não esquece, deixa o like, se inscreva no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. Já estou quase voltando para casa, ainda estou na Argentina, como vocês estão vendo, tá? Mas logo mais aí nos próximos dias eu já estaria em casa e aí a gente volta com aquela qualidade para o canal. Eu não sei se vocês viram, eu quero conversar alguma coisa com vocês aqui, a primeira tropa é para vocês tomarem cuidado na Eurocopa, tá? Às vezes o pessoal vem reclamar dos palpites, isso é normal, sempre vai ter uma pessoa para reclamar, muita gente para elogiar, fico muito feliz a todo mundo que interage diretamente com o vídeo, só que tem que deixar uma coisa muito clara, Eurocopa, ainda mais na primeira rodada, são jogos de seleções, seleções é diferente da gente pegar um time que já tem um padrão, um certo comportamento, seleção muda jogadores toda hora, seleção muda a forma que trabalha toda hora, então é muito mais difícil a gente conseguir fazer uma grana no pré-life. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não tem essa noção, que acha que simplesmente o futebol é ainda fixo, vai colocar um valor ali no jogo da França, porque é impossível da França perder para tal time, vai colocar dinheiro na Bélgica, porque é difícil ela perder para a Eslováquia, enfim. Então as pessoas acham que simplesmente jogo de seleção, elas vão fazer o máximo de grana possível, porque é a favorita contra uma equipe fraquinha, nem sempre é assim, aí acontece muita zebra, a pessoa quebra a banca. Então em qualquer evento, seja futebol, seja basquete, seja tênis, a gente trabalha com apostas, a gente está suscetível ao quê? Ao red. A partir do momento que a gente entende e compreende isso, as coisas ficam muito mais fáceis para a gente entender. Pô, eu sei que aqui eu tenho um chance de tomar red, então por que eu vou colocar um valor que eu não estou disposto a perder? Eu tenho que colocar um valor que eu sei que se eu perder não vai me fazer falta, mas que no longo prazo vai fazer eu lucrar. Essa é a visão que vocês têm que ter. Eu sei que tem muita gente que compreende isso, eu fico muito feliz, só que tem gente que toda vez parece que todo vídeo eu teria que dar essa abertura, para a pessoa realmente entender que isso aqui é renda variável, isso aqui não é renda fixa. Você não vai colocar 100 reais e amanhã vai ter 100, você vai colocar 100 reais e amanhã vai ter 200, não é assim que funciona. Principalmente em Eurocopa. Eurocopa reduz a stake, reduz a mão, coloca menos dinheiro, principalmente nas primeiras rodadas. E aí você evita de ficar às vezes me xingando por uma coisa que é óbvia. O óbvio às vezes precisa ser dito, porque tem muita gente que não entende, mas é isso. Primeiro recado. O segundo recado, qual que era? É a qualidade do áudio, vocês sabem aí, mas é também sobre a expulsão do Hulk, cara. A expulsão do Hulk no Campeonato Brasileiro ontem foi sacanagem. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou um criador de conteúdo de futebol e certas coisas precisam ser ditas para que vocês abram os olhos. Eu acredito muito, muito mesmo que a arbitragem brasileira pode ter sim manipulação, pode ter sim envolvimento de dinheiro, muito mais do que um jogador de futebol, porque a arbitragem recebe muito menos. Então a chance de corromper um árbitro é gigantesca. E a expulsão do Hulk, convenhamos. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo ou não, mas quem puder assiste, é sacanagem, tá? Aquilo lá, se for expulsão, eu sou qualquer coisa menos Leonardo, sou mulher, sou transbinário, sou qualquer coisa, menos homem. Porque aquilo lá, se for expulsão, é sacanagem, tá? Mas enfim, é só para vocês cuidarem, cada vez mais eu me desanimo em assistir o futebol brasileiro por isso, pelos erros da arbitragem. Todo lance, todo jogo, todo lance acontece, erros na arbitragem. E isso é triste para o futebol brasileiro, tá? Então tomem muito cuidado também aí e comecem a olhar a quantidade de erros da arbitragem. Porque se a gente não, a gente povo não começar a reclamar, não começar a ir para cima, meu amigo, as coisas não vão mudar, não vão melhorar nunca aqui no Brasil. Por isso que eu prefiro o futebol europeu. Mas é isso, tá? Já falei demais, já está em 4 minutos de vídeo, fazia tempo que eu também não trocava uma ideia assim com vocês. Então é isso, bora lá, roda a vinheta, vamos analisar os jogos aí da nossa querida quarta-feira. Bom, minha tropa, vamos começar então aqui pela nossa Eurocopa. Agora é a rodada número 2, Croácia enfrentando Albânia. Croácia numa cotação em 48 e Albânia numa cotação 7. Jogo às 10 horas da manhã, tá? Se a gente observar aqui a fase da Croácia nos últimos 5 jogos, é boa, não é ruim. 24 vitórias e uma derrota, perdeu para a Espanha aí o primeiro jogo, era um jogo difícil, né? E a Albânia perdeu para a Itália aí o primeiro jogo por 2x1. 23 derrotas e duas vitórias. Eu sinceramente acho que a Croácia tem total capacidade de vencer a Albânia. É uma equipe chata, como eu falei, pegaram uma pedreira logo na primeira rodada que foi a Espanha. Mas mesmo assim eu não vejo um jogo tão fácil assim para a Croácia, embora a Albânia seja fraca, né? Ainda mais tudo que eu estou vendo aí de zebra, de zika, eu fico meio grilado. O que eu trabalharia? O mais um e meio é uma opção que me agrada aqui no jogo da Croácia, porque nos últimos 4 jogos aconteceu. E da Albânia aqui, os últimos 4x5 também. Então o over um e meio é a melhor linha que eu buscaria, tá? Ainda mais porque as duas equipes perderam o primeiro jogo. Então elas precisam jogar, elas precisam ir em busca do resultado. Sendo assim, o mais um e meio é uma linha que me interessa bastante. Over um ponto cinco, pagando um e trinta e quatro na Betano. É uma linha que me agrada, eu vou indicar para vocês, tá? Ah, Léo, eu não quero fazer isso. Pega a vitória seca da Croácia, um e quarenta e oito e seja feliz, tá? Mas saiba que pode dar red. Em escanteios, a Croácia tem uma média de quatro ponto oito e a Albânia quatro ponto cinco. Eu vou para menos de treze escanteios na partida. Para cartões, a Croácia é um ponto cinco e a Albânia dois ponto um. Menos de seis cartões aqui eu indicaria. Próximo jogo aí é pela Eurocopa rodada dois também. A Alemanha enfrentando a Hungria. Hungria numa cotação dez e a Alemanha numa cotação um e vinte e cinco. Vamos observar como é que foi a primeira rodada dessas equipes aqui na Eurocopa. A Alemanha venceu por cinco a um a Escócia. E a Hungria perdeu para três a um da Suíça. A Hungria aqui esperava um jogo mais parelho, tá? Perdeu feio para a Suíça. Vem de três vitórias e duas derrotas. A Alemanha vem com uma race aqui de cinco jogos sem perder. A Alemanha vem bem mais forte do que a Hungria, né? Quatro vitórias e um empate foram com equipes fortes. Ucrânia, Holanda, a França, a Grécia e a Escócia. O que eu trabalharia aqui com vocês, tropa? Overgoals também. O mais um e meio é uma linha que me interessa bastante. Vou tentar trabalhar esse over um e meio aqui. Não aconteceu no jogo da França, nem no jogo da Bélgica, mas na maioria dos jogos está acontecendo over um e meio na Eurocopa. Pagando um e vinte, para bilhete personalizado dá para fazer alguma coisa, tá? Quem não quiser, como eu falei, vai daí na vitória seca à Alemanha ou pode pegar um handicap menos um. Handicap asiático menos um para a Alemanha. Vamos ver quanto é que está pagando. Com menos um. Menos um está pagando um e trinta e oito, um e quarenta e dois. Já é um modzinho um pouquinho melhor, tá? Aí a Alemanha tem que vencer por dois gols ou mais de diferença. Em escanteios, a Alemanha tem uma média de 5.3 e a Hungria 5.0. Eu vou para mais de seis escanteios no jogo. Para cartões, a Alemanha é 1.5 e a Hungria 2.1. Menos de seis cartões é o que eu vou trabalhar aqui com vocês. Agora sim, vamos para os jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para o primeiro jogo. Atlético Goianiense enfrentando o Cristilma pela rodada número 10. Aqui é um jogo de duas equipes que precisam muito do resultado, né? Se a gente observar aqui, a cotação para o Atlético abriu a 1,83 e para o Cristilma a 4,50. A race do Atlético em casa. Vamos ver. Três derrotas, um empate e uma vitória. Pode ver que é uma equipe que sofreu gol dos adversários em casa nos últimos cinco. O Cristilma tem uma média de gols bacana na competição, tá? O Cristilma aqui, vamos ver, fora. Fora de casa. O Cristilma vem de duas derrotas, duas vitórias e um empate. Marcou gol fora de casa em quatro de cinco jogos. Pode parecer loucura o que eu vou indicar, tá? Mas eu acho que o Cristilma pode marcar nesse jogo. Se a gente observar a média aqui de gols do Cristilma, eles não estão bem. Beleza, eles estão em 18º. Sete jogos, eles venceram só um. Porém, eles marcaram 12 gols, minha tropa. 12 gols em sete jogos. Eles marcaram mais gols que o próprio Atlético Goianiense, que está em 13º. Em nove jogos, marcou oito. Sofreu 12 e o Cristilma sofreu 14. Eu acho, eu acredito que o Cristilma possa marcar. Tá? Pagando 1,57, dizer que isso não tem valor, eu estou errado, tá? A maioria dos jogos do Cristilma fora de casa, marcaram. O Atlético Goianiense sofre gol na maioria dos jogos em casa. A média do Cristilma em gols é acima de um gol por partida. Fez 12 gols em sete jogos. Não tem como eu ficar de fora para o Cristilma marcar nesse jogo contra uma equipe que também não é tão forte. Tá? Pagando 1,57, vai ser a tipizinha de cação aqui nesse jogo. Em escanteios, o Atlético Goianiense tem uma média de 5,4. E o Cristilma, 3,7. Eu vou para mais de seis escanteios na partida. Para cartões, o Goianiense, 1,7. E o Cristilma, 1,5. Eu vou me arriscar para menos de sete cartões. A média das equipes não é tão alta. Por isso que eu vou para menos sete. Próximo jogo aí é entre Botafogo e Atlético Paranaense. Um jogo equilibrado, tá? O Botafogo vem bem, cotação em 95. Contra um Atlético Paranaense que também não vem mal. Ó de 4,20. Na classificação aqui, se a gente observar, o Botafogo é o líder, tá? O Botafogo é o líder. Nove jogos, seis vitórias, um empate, duas derrotas. Marcou 16 gols em nove. Sofreu oito. Já o Atlético Paranaense está em quarto colocado. Nove jogos, venceu cinco. Empatou dois, perdeu dois. Marcou três e sofreu seis. O que eu acredito que seja esse jogo? Um jogo equilibrado, um jogo parelho. Não vejo um jogo para tantos gols. O Botafogo nos últimos jogos aqui, se a gente observar, o cinco deu menos de três e meio. Já o Atlético Paranaense, a gente observa também que quatro de cinco, menos de três e meio bateu. Direto e reto, tá? Pelo equilíbrio da partida é o que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar esse menos de três e meio aqui. Vamos ver a cotação. 1,29. Para bilhete personalizado está interessante. Faz sentido. Eu vou indicar. Em escanteios, o Botafogo tem uma média de 5,8. E o Atlético Paranaense, 4,4. Eu vou para mais de sete escanteios no total. Para cartões, o Botafogo 2,2 e o Atlético Paranaense 2,8. Mais de três cartões vai ser minha indicação aqui para vocês. Próximo jogo aí é entre Fortaleza e Grêmio. Pela rodada 10 também. Ode 1,95 para o Fortaleza contra o Grêmio numa Ode 4,20. Jogo que para mim traz um certo equilíbrio, né? Porque o Grêmio não vem tão bem, mas o Fortaleza também não. Fortaleza, para vocês verem, vem de três derrotas e duas vitórias. O Grêmio aqui na Reis está mal também. Está com três derrotas, um empate e uma vitória. O menos de 3,5 é outro cenário que me interessa. Bateu em quatro de cinco jogos do Fortaleza. Do Grêmio aqui, os últimos cinco, todos eles batem o menos de 3,5. Eu acredito que tenha também um certo equilíbrio nesse jogo. Não seja jogo para tantos gols. Pode sair no máximo, acredito, dois gols aí na partida. Então eu vou indicar também o menos de 3,5 direto e reto com vocês aqui, tá? São equipes que não estão tão bem, o sistema ofensivo não é tão forte. Então para mim faz sentido. Menos de 3,5 paga no I29 também. É isso aí que eu vou indicar para vocês para bilhete. Em escanteios, o Fortaleza tem uma média de 5,7 e o Grêmio tem uma média de 4,5. Mais de sete escanteios no jogo. Para cartões, o Fortaleza é 1,6 e o Grêmio 2,9. Mais de três cartões é o que eu indicaria. Próximo jogo é entre Juventude e Vasco. Cotação 2,25 para o Juventude, jogando em casa, contra o Vasco no modo de 3,50. Aqui o Juventude, minha tropa, é uma equipe que marca bastante em casa, tá? Para vocês observarem, nos últimos quatro jogos eles marcaram gols. Contra equipes até fortes, tá? Corinthians, Atlético Paranaense e o Vitória. O Vitória é uma equipe que não está muito bem, né? Assim como o Atlético Goianiense também não. Só não marcou contra o Grêmio, que foi 0x0. Normalmente quando eles enfrentam, ou Juventude enfrenta a Grêmio e o Inter, é bem equilibrado. Fora que o Vasco, tropa, vende quatro derrotas e um empate. Eles sofreram gol dos mandantes em quatro jogos. Quatro de cinco. Eu acredito, tá? Sinceramente, que o Juventude possa marcar um gol aqui, jogando em casa. Para vocês observarem, eles estão em décimo primeiro. Em oito jogos, marcaram nove gols. Então eles têm uma média até interessante de gols por jogo, dá um gol por partida praticamente. Eu acho que eles têm condição de marcar um gol contra o Vasco, que não vem bem. Então é isso que eu vou indicar para vocês, tá? Um gol do Juventude, pagando 1,30 para bilhete, tá interessante. Em escanteios, o Juventude tem uma média de 5,3 e o Vasco de 5,7. Mais de sete escanteios vai ser a minha indicação. Para cartões, o Juventude 2,9 e o Vasco 2,4. Mais de três cartões vai ser o que eu vou indicar para vocês. Vamos agora para o jogo do São Paulo contra o Cuiabá. São Paulo jogando em casa, aí, cotação em 45. Futebol bem melhor do que o do Cuiabá. Cuiabá numa cotação 9. Aqui eu acho que o jogo já é um pouco mais aberto, tá? O São Paulo é o favorito jogando em casa. Uma equipe que está bem ofensiva. O Over, o E-Mei, bateu em 4 de 5 jogos do São Paulo em casa. O Cuiabá fora, o Over, o E-Mei, bateu em 3 de 5 jogos também. E na classificação, o São Paulo vem melhor classificado. Está em sexto, em 9 jogos, marcou 14 gols. Só para vocês verem a qualidade ofensiva do São Paulo. Contra o Cuiabá, que está em 14º, em 9 jogos, marcou 11 e sofreu 15. É uma equipe que tem uma média de gols sofridos também alta. Então, eu trabalharia esse Over, o E-Mei. Acredito já num jogo mais propício para gols. Pagando 1,44, bilhete personalizado. Para mim, vale muito a pena. Em escanteios, o São Paulo tem uma média de 7,3 e o Cuiabá 3,2. Eu vou para mais de 7 escanteios no jogo. Para cartões, o São Paulo 2,3 e o Cuiabá 2,4. Mais de 3 cartões é o que eu vou indicar para vocês. Nosso próximo jogo é o Trapa entre Cruzeiro e Fluminense. Fluminense numa cotação 4,50. Cruzeiro numa odd 1,83 jogando em casa. Aqui é um jogo de duas equipes que não estão jogando bem e não estão jogando mal. Tem jogos que jogam bem, tem jogos que jogam mal. É uma bipolaridade tremenda. Eu ainda fico mais com a qualidade que o Cruzeiro vem tendo comparado ao Fluminense. Pode ver que a race aqui do Cruzeiro é melhora. O Botafogo perdeu os últimos dois jogos, empatou um, venceu dois. O Cruzeiro, ele venceu três, empatou um e perdeu apenas um para o São Paulo jogando em casa. Porque o São Paulo, como eu falei, está bem forte ofensivamente. Cruzeiro em casa, 25 vitórias. Fluminense fora. Três derrotas e duas vitórias. Então, eu, particularmente, fico muito mais com o futebol do Cruzeiro. O que eu indicaria para vocês? Dupla chance para mim não é loucura, tá? Para o Cruzeiro. Pagando 1,24 para bilhete está bem interessante. Cruzeiro não jogando em casa. Ou o menos de 3,5. Porque, como a gente sabe, não são equipes que estão produzindo tantos gols. Então, a média ali está bacana. Bate na linha para o menos de 3,5. Eu indicaria também. Pagando 1,27 para bilhete faz total sentido. É outra indicação para vocês. Em escanteios, o Cruzeiro tem uma média de 6,2 e o Fluminense 3,7. A média do Fluminense é baixa. Eu vou para menos de 14 escanteios. É um pouco arriscado, mas eu vou. Para cartões, o Cruzeiro 2,7 e o Fluminense 3,1. Mais de 3 cartões nesse jogo também, eu acredito. E o nosso último jogo aqui é entre o Internacional e o Colorado jogando contra o Corinthians. No estado de Figueirense, em Orlando Scarpelli. Cotação 2,20 para o Colorado contra uma odd de 3,60 para o Corinthians. O Internacional, tropa, vem melhor classificado que o Corinthians. Se a gente olhar a classificação aqui, o Inter, por incrível que pareça, está melhor. Está em décimo colocado. Tem dois jogos a menos. Três vitórias, dois empates, duas derrotas. Marcou seis gols, sofreu cinco. O Corinthians está em décimo sexto. Em nove jogos, em seu só um. Empatou quatro, perdeu quatro. Marcou sete gols, sofreu dez. O que eu vejo para esse jogo? Eu não vejo um jogo tão fácil para o Internacional. O Internacional aqui, em casa, vem de duas vitórias, dois empates e uma derrota. Não é um resultado ruim, mas é uma equipe que está produzindo muito pouco ofensivamente. Marcou pouquíssimos gols. Como a gente viu ali, em sete jogos, marcou seis. O Corinthians aqui fora, vem de duas vitórias, duas derrotas e um empate. Acontece aqui, pode ver que o Corinthians é uma equipe que, em alguns jogos, marca dois gols ou mais. Então, pode dar um certo trabalho para o Internacional. O que eu vou deixar de indicação para vocês? Handicap mais um e meio para o Corinthians. O que significa esse handicap? O Corinthians pode ganhar, empatar e perder o jogo por até um gol de diferença. A gente só vai tomar red aqui se o Internacional ganhar do Corinthians por dois gols ou mais. Pagando um e dezenove, eu vou trabalhar a favor do handicap ao Corinthians, beleza? Para escanteios, o Internacional tem uma média de 6.5 e o Corinthians 4.7. Eu vou para mais de seis escanteios na partida. Para cartões, o Internacional 1.9 e o Corinthians 1.8. Mais de três cartões vai ser a minha indicação para vocês nessa partida, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês de coração aqui nessa quarta-feira. Se você gostou, não esquece, deixa o like, se inscreva no canal se for inscrito. E ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. E antes de eu ir embora, vamos lá para o nosso bilhete, que é o que interessa para vocês. A gente vai numa dupla de Under. Não tem jeito, é a tropa do Under, vocês estão ligados. A gente vai para menos de 3.5 gols no jogo do Botafogo e menos de 3.5 gols no jogo do Cruzeiro. Forma um bilhete com mod de 1.60. Modzinha bacana para a gente trabalhar em dois jogos que eu vejo um certo equilíbrio. Fechou? Espero ter ajudado vocês mais uma vez. Tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Grande abraço e até lá.